Conforme o disposto na Lei Complementar Estadual 15.142-2018, Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Rio Grande do Sul, RPPS, RS, é correto afirmar que as regras de transferência para inatividade, aplicáveis aos militares, são aquelas previstas no estatuto próprio. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 29 As regras de transferência para inatividade, aplicáveis aos militares, são aquelas previstas no estatuto próprio.